Então, vamos calcular o determinante da matriz. Eu vou usar aqui uma matriz mais trabalhosa, no caso, uma matriz 3x3. Então, 1, espaço 2, espaço 3, primeira linha está escrito, corro com o cursor, botão, tecla branca, colchete, segunda linha vai ser 2, espaço 1, espaço 2, 3, cursor novamente, seta branca, colchete e 2, espaço 4, espaço 3. Então, aqui nós já entramos com a matriz. Dou um Enter, nós temos a matriz montada e queremos calcular o determinante dessa matriz. O determinante de uma matriz 3x3, ele dá bastante trabalho, né? Então, aqui nós vamos fazer o quê para poder trazer esse resultado automático? Vou teclar aqui, ó, alfa, duas vezes. Pode ver que ele vai habilitar toda a parte das letras do teclado, né? Quando eu habilitar todas essas letras do teclado, basta que eu escreva o quê? D, E, I, T. That. Então, se eu der um Enter agora, o que vai acontecer? Ele vai trazer o resultado do determinante daquela matriz, automaticamente. Ok? Não esquece que o Det tem que vir depois da entrada da matriz. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Fizzo. Fizzo.